Para mudar São Paulo, vote a Turduval Prefeito 51. Livre pra crescer, sempre liderando o mundo Tô a quem vou é, sei que vou enfrentar a máfia do transporte Sou mais forte pra lutar A Turduval, seu sobrenome é coragem Quero uma São Paulo de primeiro mundo A Turduval, é paulistano de verdade Quero uma São Paulo de primeiro mundo, sim A Turduval Prefeito 51.